O Centro de Treinamento Esporte Escolar atenderá crianças e adolescentes de Rolim de Moura, com parceria entre Estado e Município. Inicialmente o projeto começará com cinco professores de diferentes modalidades. Ele vai ser exclusivo para alunos da rede pública estadual, da rede pública municipal e também das redes privadas. Com o máximo de 100 alunos por modalidade, nós temos cinco modalidades, o vôlei, o basquete, a ginástica, o futsal e também o atletismo. Então serão atendidas essas cinco modalidades. Cada modalidade com o máximo de 100 alunos vai ser feita uma matrícula normal, o aluno vai ser matriculado. Os pais irão vir, fazer a matrícula com a documentação deles, irá assinar também um termo no qual ele vai se responsabilizar, os pais se responsabilizaram em buscar o filho, em levar o filho, porque não tem o transporte. Porém, o projeto vai acontecer, então dentro dos horários vai ser feito um cronograma de horário, que depois a gente vai divulgar também todos os horários certinho. O supervisor do projeto fala da importância para a comunidade. Fazer com que os nossos alunos na idade escolar tenham a oportunidade de melhorar a sua qualidade na participação dos eventos. Nós estamos com o coração aberto para receber essas alunas. Só para lembrar, na ginástica rítmica elas vão iniciar a partir dos oito anos, até os quatorze anos, justamente para desenvolver um bom trabalho de base, de aprendizagem e, posteriormente, as competições. Então, eu convido as alunas que tenham a partir dos oito anos para estarem fazendo a matrícula. Nós vamos receber vocês com muito carinho e desenvolver um trabalho ao longo do ano, se Deus quiser. Todos sabem correr, saltar, arremessar. Então, venha ver a sua potencialidade, porque, de repente, a sua habilidade, o seu potencial está na modalidade de atletismo.